A explicação pessoal pela ódio, o vereador Wilson Salinas. Presidente, primeiramente quero cumprimentá-lo. Cumprimentar também que faz parte da mesa aqui, deputado Álvaro. Com isso eu cumprimento todos que estão aqui. Eu quero primeiro também fazer um agradecimento, primeiramente a Deus, por esse momento aqui. E as palavras do Daniel em relação a vocês que estão aqui, em busca do direito de vocês, realmente o que está acontecendo é uma covardia das pessoas que têm seu ciclomotor e as garele para trabalhar no dia a dia. Então, eu sou a favor, vamos lutar para que vocês realmente consigam o direito de vocês. É que é não pagar o retroativo. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. E eu quero também agradecer por tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, essa volta nessa casa de leis aqui, onde eu já estive na gestão passada. Quero agradecer a todos os colegas vereadores aqui, presente. E eu quero e espero que eu possa retribuir os 1.090 votos que eu estive dos meus amigos. que 1.090 votos são amigos. Então, obrigado por ter confiado em mim e que eu estou aqui para retribuir, sempre olhando o lado da comunidade e não do lado pessoal. Eu estive 3 anos na SMT, graças ao prefeito Tico Bala. Quero agradecer também a minha mãe que está presente aqui, a dona Rosa, Paulinho Salina, meu irmão, a Eliette, minha irmã, Fernando, meu cunhado, está aqui a Adriele, doutora Adriele, presente aqui. Quero agradecer o Fernando, meu cunhado, e minha esposa Tatiane, o Matheus, meu filho, e Ana Laura, não sei se tem mais parente meu de Bom Jesus. Então, muito obrigado por tudo. E eu quero eu quero deixar aqui meu abraço para cada um de vocês. E que Deus me ilumine, sendo sempre uma pessoa correta, digna. Quero agradecer presente aqui a CDL, que está aqui, a Associação Comercial, e meus companheiros rotarianos. Obrigado a todos, um abraço, e até a próxima oportunidade. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri